Chegou a hora de saber as notícias dos bastidores da política com Arimatéa Sousa. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite, você, telespectador do Itararé Notícias. Há uma mistura de ansiedade e de inquietação crescente na base governista em Campina Grande, em função da indefinição do candidato a prefeito, que será apoiado pelo grupo do prefeito Romero Rodrigues, à sua sucessão. Alguns corregionários do prefeito entendem que essa indefinição começa a atrapalhar eleitoralmente o nome que vira a ser escolhido, uma vez que os demais candidatos já estão com seus nomes lançados, em alguma medida, ao crivo e à avaliação do eleitorado de Campina Grande, mesmo a pauta política não sendo a pauta predominante nesse momento na cidade, que tem ainda, na pandemia, o principal objeto de discussão e de preocupação. O vereador Lucas Ribeiro, do Progressistas, por exemplo, é um dos que começaram a cobrar, melhor dizendo, essa definição para já, ele acha que não faz sentido esperar até o prazo de realização das convenções pelo novo calendário eleitoral, que só deverá acontecer no começo de setembro. E o grau de acirramento entre os dois principais postulantes a essa vaga governista só tem aumentado com a expressão, a partidarização dentro da base governista entre adeptos das candidaturas de Bruno Cunha Lima e de Tovar Corrêa Lima. O grau de acirramento, eu até pontuei isso numa outra edição do Tararei Notícias, mas é bom reforçar, o grau de acirramento está levando a uma cobrança, esse é o novo estágio da disputa interna, cobrança de posicionamento dos vereadores da majoritária bancada governista, no sentido de que eles se posicionem desde já favoráveis ou ao nome de Tovar ou ao nome de Bruno Cunha Lima. Sempre lembrando que o deputado estadual Manuel Lugério ainda permanece na condição de prefeitável. Mas mudando de assunto, desde o ano passado que existe a criação formal aqui em Capina Grande de um centro para referenciar e para monitorar os óbitos que acontecem na cidade, notadamente quando as mortes acontecem de forma natural. É uma complicação adicional para as famílias, nesses momentos extremos de desaparecimento familiares, para o providenciamento da documentação necessária ao sepultamento, quando essa morte se dá de forma natural. E como eu disse, existe um projeto já aprovado, uma lei municipal, mas que não se materializou até o momento. O vereador Olímpio Oliveira, do PSL, tocou nesse assunto repetidamente nas sessões virtuais desta semana do Poder Legislativo de Capina Grande e agora explica para o telespectador os prejuízos referentes à não estruturação desse órgão aqui em Capina Grande. Vamos conferir. Há muito tempo, Capina Grande necessita e espera pela instalação do seu serviço de verificação de óbitos. A Câmara Municipal já autorizou, através da Lei 7.162 de 2019, que o chefe do Poder Executivo faça a instalação desse serviço, que é muito importante. E o que é esse serviço de verificação de óbitos? Imagine alguém que perde um ente familiar, uma pessoa querida, que veio a falecer, sem assistência de um médico ou de um profissional de saúde. Você não tem uma declaração de óbito dizendo qual foi a causa da morte, apesar de ser uma morte natural. Você precisa dessa declaração para ir ao cartório agilizar os documentos para o sepultamento. Você só vai conseguir, no cartório, se levar três testemunhas que possam dizer que aquela pessoa faleceu em casa. Isso cria um transtorno, um constrangimento para o familiar e poderia ser perfeitamente evitado. A Prefeitura precisa urgentemente estabelecer um convênio com o Governo do Estado para que isso se realize, especialmente no momento em que nós estamos vivendo. Em meio a pandemia, é bem provável que pessoas possam falecer em casa, sem assistência médica, e que possam falecer pela Covid-19. E esses casos estão ficando subnotificados. É essa a nossa preocupação, por isso nós estamos lutando pela implantação do serviço de verificação de óbitos em Campina Crede. No plano nacional, é a repercussão muito negativa da decisão do ministro João Otávio Noronha, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, de transformar a prisão da esposa do ex-assessor da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, em prisão domiciliar. O ministro João Otávio também converteu a prisão do Fabrício Queiroz em prisão domiciliar. Mas a maior reação nos meios jurídicos diz respeito à esposa do Fabrício, que sequer havia sido localizada pela polícia para ser recolhida a uma unidade carcerária. Inevitavelmente, essa decisão de João Otávio Noronha está sendo vinculada à expectativa que ele tem na qualidade de ministro do Superior Tribunal de Justiça de ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga a ser aberta no Supremo Tribunal Federal, ainda este ano, a vaga do ministro Celso de Mello. A correlação tem sido inevitável nos meios jurídicos. E para fechar, Anchieta e Telespectador, uma informação importante que foi divulgada hoje. Segundo os dados coletados, em 72% dos domicílios brasileiros, 72%, um percentual muito expressivo, há uma pessoa beneficiária do auxílio emergencial de R$ 600,00 que está sendo pago pelo governo federal. O que denota o achatamento salarial de boa parte das famílias brasileiras. A dependência aguda desse auxílio emergencial, que até como tradução desses números, mostram que ele foi e está sendo providencial para evitar uma espiral de violência no país, através de saques, de protestos. Esse socorro financeiro mostra-se fundamental para que essas famílias de baixa renda atravessem, mesmo com alguma dificuldade, esse momento muito incomum e muito sofredor da vida social e econômica do país. Por hoje é só. Um bom final de semana e até segunda-feira.